Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Hoje eu tenho a palavra poderosa que Deus tocou no meu coração para falar com você. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Hoje esteja um dia muito cheio de paz, esperança, amor. E você, como é que você acordou hoje, meu irmão, minha irmã? Acordou com aquela alegria do Senhor, que é a nossa força? Acordou de manhã tomando posse da misericórdia que ele renovou quando você abriu os olhos? Quando você abre os olhos, ele renova a misericórdia, gente. Sabe o que é isso? É um recomeço todo dia novo. É tudo novo. Quando você abre os olhos, ambas misericórdias do Senhor se renovam. Gente, isso é demais. E quando eu acordo de manhã, eu falo isso todo dia. Senhor, eu tomo posse da Tua misericórdia. O Senhor já me perdoou. Obrigado, Senhor. Me perdoe pelo que eu fiz. Mas eu já sinto o Teu perdão porque a Sua misericórdia se renovou agora, Pai. E eu reinicio. Começo esse dia cheio de paz, de amor. Eu tomo posse da paz que Jesus já me deu. Eu tomo posse, Senhor. Eu sou o Teu filho. Eu Te amo, Jesus. Jesus, é assim, gente. Tem que começar o Teu dia. Mas tem que sair do fundo da alma, gente. Do fundo da alma. Quando você ama Jesus verdadeiramente. Quando a revelação desse amor toca na sua alma de uma forma que você não quer mais nada. Só o amor dEle. Olha só. Muitas coisas têm mudado na minha vida, meu irmão, minha irmã. Muitas coisas têm mudado na minha vida. E quando você vai criando intimidade com o Papai. Quando você vai criando intimidade com o Senhor. Quando você vai conhecendo verdadeiramente o mistério da cruz. Quando você vai entendendo o mistério da redenção. Quando você vai entendendo o que Jesus fez por você, gente. Nossa, gente. É uma mudança tão radical. É algo tão maravilhoso. É uma alegria e uma paz tão maravilhosa. Que muda totalmente a sua vida. Então, meu irmão, meu irmão. Hoje. Hoje. Presta atenção nessa palavra. Que eu vou falar porque, infelizmente. Eu vou. Gente, pode continuar comentando, tá? Eu só vou tirar aqui pra eu ministrar a palavra pra você. E, infelizmente, gente. A gente luta contra tanta coisa errada nessa vida. Quanto ao que não tem que lutar. E nós nos desgastamos e ficamos até doentes. E hoje eu vou falar sobre... Qual o tema da live? Quais inimigos que você tem enfrentado? Gente, nós enfrentamos vários inimigos. Só que, infelizmente, a maioria de nós luta contra o inimigo que não tem que lutar. Então, é sobre isso que eu vou falar. Isso. Essa palavra que eu vou falar pra você hoje. Então, vamos orar. Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia. Peço a ti que me conduza nessa palavra. Que a tua verdade, que é a verdade que vem de ti, que é o Espírito da verdade. Ela seja falada aqui, Senhor. Use-me pra que eu fale essa palavra ao teu povo que está sedento de te ouvir. Que o Espírito Santo toque os corações, as almas. Que ele que faz a mudança não é o Vinícius. É verdadeiramente o Espírito Santo, o Espírito que revela, o Espírito que consola e o Espírito que mostra a verdade. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Vamos lá, gente. A palavra que eu tenho pra você é... Está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Eu sei que essa palavra, gente, é muito conhecida. Essa palavra é muito conhecida, muito profetizada. Mas, infelizmente, gente, muita gente não crê no que lê, não. Porque a gente lê a palavra, mas não vive na prática isso. E como eu sempre falo, a palavra é viva. A palavra está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, gente. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O que eu estava falando até aqui, gente. Aqui está falando quem são os nossos inimigos. E o que a gente faz? Mas, normalmente, é o contrário. Nós lutamos contra pessoas. Nós discutimos com pessoas. Nós brigamos com pessoas. Nós não sabemos nos relacionar com pessoas. E nós travamos uma batalha com pessoas. Gente, uma coisa que foi uma libertação na minha vida. E eu quero que seja na sua. Quando eu tive a noção que eu sou incapaz de mudar qualquer pessoa. Isso foi uma revelação no meu coração que mudou a minha vida, gente. Eu não sou capaz de mudar ninguém com as minhas opiniões, com o que eu falo, deixa de falar. Gente, tudo que eu falo para você aqui, não sou eu que vou mudar a sua opinião. Quem muda a sua opinião, quem faz você caminhar, quem aceita ou não, faz aceitar ou não, é o Espírito Santo que toca no seu coração e revela a verdade para você. Mas se você vier para escutar uma palavra com o coração fechado, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, eu não concordo com o que ele falou. Eu não estou aqui para você concordar ou não com o que eu fale. Você pode viver da forma que você acha que é melhor. E, gente, o Espírito Santo que faz a obra. Quando, às vezes, a gente quer mudar o nosso marido, quer mudar a nossa esposa, quer mudar o nosso filho, não vai mudar, gente. Você pode ter atitudes que, de alguma forma, contagiam aquela pessoa. Atitudes de amor, atitudes de carinho, atitudes porque, quando você está conectado verdadeiramente à videira Jesus Cristo, você emite uma luz que vem dele. E as pessoas vão querer ter sede disso. De alguma forma, você influencia as pessoas. Mas, às vezes, a gente luta para mudar aquela pessoa. Corrente de oração. 50 dias, orando para quebrar o coração de pedra. E não sei o quê. Gente, para com isso, misericórdia. Para. Não adianta. se a pessoa não abriu o coração. Jesus não mora lá dentro. Jesus é gentil. Ele é um gentleman. Ele bate a porta. Se você abrir, ele faz morada. Se você não abrir, ele vai ficar ali. Ele vai bater. Ele vai bater. Se você não abrir, ele não faz morada. Então, a gente luta para mudar as pessoas. E a gente, às vezes, luta com pessoas que é discutir quem é a verdade. Porque eu tenho razão. E bate-boca. Porque não sei o quê. Gente, cristão discutindo. Porque na palavra diz isso. Porque na palavra diz aquilo. E não sei o quê. Gente, quem revela a verdade é o Espírito, gente. É ele que revela a verdade. E ficam as pessoas discutindo. Brigando uma com a outra. É uma guerra, gente. É uma guerra. Como diz aqui. Nossa luta não é contra a pessoa, gente. Nosso inimigo é outro. E, gente, a Bíblia mostra que todos nós, nós seguidores de Cristo, nós temos alguns inimigos. Que vão lutar. Esses inimigos que existem verdadeiramente, eles vão lutar contra nós até o último dia da nossa vida, gente. A vida aqui na Terra é um campo de batalha. Nós precisamos saber contra quem. Quem é o nosso inimigo? Às vezes a pessoa fica... Não gosta de falar sobre isso. Ah, não gosta de falar sobre isso, não. Gente, tem uma batalha. Tem um campo de batalha. Tem um inimigo. Como é que você vai vencer o inimigo se você não conhece? Se você não conhece o inimigo, quais estratégias você vai usar? Se você não conhece ele, não tem como. Você tem que conhecer. Mas quem é o seu inimigo? Quem são os seus inimigos? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Contra o que nós estamos lutando? Muitas pessoas pregam que seguir Jesus é uma vida cheia de alegrias. Não é isso? Mas na prática, gente, nós vemos muitos cristãos tristes, amargurados, infelizes. Mas eu falo pra você. Se você verdadeiramente acredita que Cristo vive em você e você vive nele, você hoje devia estar muito alegre, muito feliz. independente do problema que você está enfrentando, independente da situação que esteja na sua vida. Pois a nossa alegria vem do coração dele. A alegria não vem do mundo, não vem das coisas, não vem do teu marido, não vem da tua esposa, não vem dos teus filhos. A alegria autêntica vem do coração de Jesus. A alegria vem dele, gente. O seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, são acréscimos que te trazem alegria. Mas a verdadeira alegria está no coração dele. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta pra você pensar. Você não precisa me responder aqui no comentário, não. Eu vou fazer duas perguntas pra você. Eu vou dar um prazo, assim, segundos pra você responder. Primeira pergunta. Jesus é importante pra você? Responda. Já respondeu o teu coração, né? Tá. Agora eu vou fazer outra, segunda pergunta. Jesus é suficiente pra você? Responda. Meu irmão, meu irmão. Eu tenho certeza aqui. Agora é pra você fazer uma análise de consciência. Quando eu fiz a primeira pergunta se Jesus era importante pra você, eu tenho certeza que a grande maioria aqui falou sim. Lógico que é importante. No coração você respondeu. Agora, uma grande maioria, quando eu perguntei isso aqui, que se Jesus é o suficiente, você até respondeu sim, mas você parou pra pensar. Não foi assim que aconteceu? Não precisa responder aqui, não. Isso é pra você. É pra você fazer uma análise de consciência. Sabe por quê, meu irmão, meu irmão? Se você parou pra pensar, é que tem algo ainda que tem que trabalhar no seu coração. Porque, gente, quando as pessoas perguntam pra você que Jesus é o suficiente, você... Ele é tudo pra mim. Só ele me importa. É aí que você tem que chegar. Ele tem que ser suficiente. Até que nada mais importe, gente. Então, para pra pensar. Nessa pergunta que eu fiz hoje. Se você parou pra pensar, a segunda pergunta pra responder... É que tem um trabalhar de Deus que tem que ser feito na tua alma ainda. Nós aqui nesse mundo, meu irmão, meu irmão, nós vamos passar por muitas aflições. Isso Jesus mesmo afirmou pra nós. Vão ter desafios pela frente. Mas se você quiser, se você quiser, porque isso é uma livre escolha sua. Se você quiser ir buscar, você vai ter uma vida aqui, aqui nessa terra, gente. Abundante. Abundante. Abundante que você nunca imaginou. Em todas as áreas. Todas. Sentimental, espiritual, emocional, financeira. Tudo. Uma vida abundante. Uma vida pela qual Jesus morreu por mim e por você. Eu escolhi ter essa vida, gente. Eu escolhi ter essa vida abundante. E eu tenho certeza que eu vou viver essa vida abundante. Porque eu estou buscando. Então, o querer e o buscar é seu. Às vezes as pessoas ficam querendo os milagres que Deus faça, mas não fazem a parte deles, gente. Não se entregam, não buscam. Não pagam preço de renúncia, de abandono do pecado. De foco, de estudo da palavra. Se você não tiver um foco, não tiver um direcionamento, se você não querer mudar, não vai mudar, gente. O apóstolo Paulo, ele é maravilhoso, gente. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava ele muito doido. Eu falava, esse cara é doido demais. Porque ele é muito radical, né? Ele é um cara radical. Gente, hoje eu me identifico muito com esse homem. Ô, Glória. Um dia eu quero abraçar esse homem lá em Nova Jerusalém. Paulo, ô, Paulo. Gente, se você quiser viver essa vida abundante, ela está à tua disposição. Depende de você somente, gente. Gente, não depende de Deus, não, tá? Não depende de Jesus, depende de você. Sabe por quê? Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava lá, gente. Antes de ele dar o último suspiro, ele falou assim, está consumado. Já está consumado. Então depende de você. Está pronto já. Agora você, meu irmão, meu irmão, tem que atrair isso para a sua vida. Através da sua fé. Através da tua busca. Gente, eu tenho testemunhos aqui no canal. Gente, eu recebo testemunho todo, todo, todo dia, gente. Eu choro muito quando eu leio os testemunhos. Eu falo, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo, Pai. Olha o Espírito Santo. Gente, é uma felicidade que não tem tamanho. Sabe por quê? Eu vejo vidas mudando, que entenderam, que estão pagando preço, que estão buscando. E estão mudando de vida, gente. Estão tomando posse do que já é delas. Então, meu irmão, meu irmão, além dessa vida abundante que nós podemos ter aqui nesse mundo, sabe o que mais que Deus nos dá? Viver com Ele na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, um dia. Estar lá, naquele lugar. Gente, se você... Eu não lembro qual o capítulo de Apocalipse que fala que João descreve exatamente como que é o céu. Eu não lembro a passagem, mas tem lá, gente, as ruas são de ouro, os muros de pedra preciosas. Lá descreve. Então, gente, tudo que as pessoas lutam aqui, nessa terra, principalmente a parte material, que lutam pelo dinheiro, pelo sucesso, lá no céu a gente pisa. Sabe por quê? Não tem valor. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, quando ele fala que a gente não luta contra pessoas, ele quer dizer que a nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual, gente. Não contra pessoas. E hoje eu vou falar... Gente, tem vários inimigos que vão te... Vão tentar... Vão te confrontar na sua vida cristã. Mas hoje eu vou falar de três especificamente. O primeiro inimigo, quiser notar, o mundo. O primeiro inimigo nosso é o mundo. Gente, a Bíblia ensina que nós não devemos amar o mundo. Isso é muito claro pra vocês. Eu tenho certeza que isso é muito claro no teu coração. Porque ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E o que é o mundo, gente? O mundo é todo esse sistema de valores que a gente vive aí. Que domina a sociedade. E muitos desses valores são totalmente contrários à vontade de Deus. Totalmente contrários à vontade dele. Gente, o mundo que nós não devemos amar é esse mundo. Sabe o que é? É o modo de vida através... A gente vive nesse mundo, gente. Nós estamos aqui. Mas o modo de vida sem regras, cheio de pecado, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer, gente. Tantas coisas que o mundo oferece que nos dão prazer. E nós, cristãos, tementes a Deus, nós devemos sempre vigiar pra gente não ser envolvido por esses sentimentos carnais que a carne grita. Esses prazeres carnais. Gente, eu não estou falando aqui só sobre sexualidade, não, tá? Às vezes a pessoa fala que prazer carnal é sexo. Não é só isso, gente. Tem vários tipos de prazeres carnais. Vários. Prazer carnal é quando você... É algo que você não deve fazer e aquilo grita pra você fazer. A tua carne grita. Gente, uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. minha irmã, Regina, me ensinou algumas coisas que ficaram marcadas na minha vida. E quando eu... O Paulo falava muito sobre essa luta da carne e espírito. Carne e espírito. Carne e espírito. Eu falei, Jesus, o que é isso? E um dia minha irmã falou pra mim. Leandro carne... No caso, Vinícius carne, Vinícius espírito. Então, gente, quando eu sei hoje, quando você começa a criar intimidade com Deus, você sabe quando o Vinícius carne quer falar. Quer falar mais alto. Mas o Vinícius espírito, através do Espírito Santo, ele tá ali. E ele alerta. Ó, o Vinícius carne tá querendo sobressair aí. Aí, pela fé, gente, eu pego esse Vinícius carne, tranco dentro de uma gaiola, fecho ele, tranco o cadeado e jogo a chave fora. E, gente, eu fiz isso hoje menos. Mas, antigamente, eu fazia isso direto. Eu imaginava o Vinícius carne lá dentro daquela gaiola. Eu trancava e jogava a chave fora. E, de vez em quando, aquela garrinha do Vinícius carne queria sair daquela gaiola. E eu, fica aí que é outro lugar. Eu sou o Vinícius espírito. Eu caminho no espírito. Gente, é uma luta. Mas, com o tempo, isso vai diminuindo. Hoje, é muito menos o que eu faço isso, gente. No começo, era muita coisa. É muito ataque espiritual. gente, em 1 João, eu queria que você falasse uma palavra que eu queria que você anotasse. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E palavra maravilhosa. O que está escrito aqui que os prazeres do mundo, gente, ele falou que estão divididos em três partes aqui. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida ou ostentação dos bens. E nós podemos dividir isso aqui em três coisas, gente. Soberba da carne, sensualismo, a cobiça dos olhos, materialismo e a soberba da vida, o egoísmo. Gente, a cobiça da carne, o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima no nosso corpo, gente. Mas quando nós permitimos que esses desejos se tornem excessivos, gente, nós somos seres humanos, nós sentimos desejo. só que quando ele se torna excessivo, nós podemos cometer pecados. Existe, no fruto do Espírito, existe o autodomínio e o autocontrole. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Existe também aqui a cobiça dos olhos. cobiça dos olhos é o materialismo, gente. É o desejo desenfreado, egoísta de termos aquilo que às vezes a gente não precisa e às vezes que não pertence a nós. A gente quer, a gente quer ganhar, a gente quer isso, quer aquilo. É a cobiça dos olhos. Em terceiro lugar, ele fala sobre a soberba da vida, que é o egoísmo, gente. O egoísmo é o desejo de mostrar aos outros que nós somos superiores e ficar ostentando aquilo que muitas pessoas não podem ter. Quantas pessoas soberbas tem aí, gente? Gente, a gente tem que cuidar a soberba, é algo muito perigoso. E agora, um parênteses aqui. Às vezes, pode soar soberba o nosso próprio testemunho, gente. Nós temos que ter muita cautela e sabedoria até para testemunhar. Porque, às vezes, está lá um amigo seu que está lá com você, que é cristão e está destruído pela vida e Deus te dando vitórias, você tem que saber de alguma forma lidar com isso até para você dar testemunho. Porque, por um momento, pode até parecer soberba para a vida daquela pessoa. Olha, está tirando onda comigo aí. Então, a gente tem que ter muita sabedoria. Por isso, todos os dias eu peço a Deus, Senhor, lhe dá o Espírito, a única coisa que eu peço para Deus, Espírito de discernimento, revelação e sabedoria. É a única coisa que eu peço para Deus. E para que eu conheça o amor dele cada dia a mais. Só isso que eu peço, gente. Há muito tempo eu só peço isso. E, gente, o mundo, ele exerce influência sobre nós. Nós vivemos no mundo, mas a gente tem que ter ciência, como Paulo falava, que a gente vive nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. e o mundo vai querer influenciar sua vida sempre. Vai querer moldar teu pensamento em relação ao que o mundo prega. Mas quando nós estamos em Cristo, e nós estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu, gente. Cidadãos da nova Canaã. E nós temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. aí você pode perguntar, Vinícius, mas como que eu vou vencer o mundo? Gente, Romanos 12,2 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Paulo diz aqui nessa passagem para a gente não se conformar com o mundo. Gente, olha o contexto que eu vou falar hoje, que eu nunca falei nessa passagem para você. Paulo fala assim, Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da mente, para que conheça a vontade de Deus para você. Ou seja, gente, se você não buscar a sua transformação pela renovação da mente, você está se conformando com o mundo. Conseguem entender isso? Quando você não busca a renovação da sua mente, você está se conformando. E ele está falando Não se conforma com isso, gente. destruição, o mundo. Transforma a sua vida, renova a sua mente para conhecer esse plano lindo e maravilhoso que Deus fez para você. Em outras palavras, eu estou falando aqui. Não se conformando com os padrões mundanos aí, gente, que a gente vê que incentiva a busca pelo pecado, pela riqueza, pelo poder, ganhar dinheiro, sucesso. Gente, eu falo tudo isso porque eu era assim. Eu era materialista, gente. Eu só falava em milhão, ganhar dinheiro e não sei o quê e pensava que isso ia mudar a minha vida, gente. E não mudou. Foi só destruição. Nós devemos buscar a comunhão, gente. Uma coisa que eu quero falar aqui que é muito importante. Quando a gente está na caminhada de fé, gente, muitas pessoas se afastam de você. Muitas pessoas. E às vezes, por um momento, você pode ficar até meio triste. Mas sempre Deus coloca pessoas de fé perto de você, para caminhar com você. E, gente, nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Eu escolhi conviver da seguinte forma. Como o meu meio tinha poucas pessoas cristãs, eu comecei a conviver com as pessoas online. Pastor Luciano Subirá, Pastor Tiago Brunet, Joyce Maia, Paul Locher. Gente, eu comecei a procurar as pessoas que eu queria estar na média delas. Eu comecei a conviver com essas pessoas online. Aqui, na internet. Para que eu chegasse, eu quero ser a média delas. De conhecimento, de busca. Então, meu irmão, meu irmão, você é a média. Então, por mais que você possa estar triste que as pessoas se afastaram de você, outras aparecerão. Convive com pessoas de fé que sonham os mesmos sonhos que você. Que entendam a fé como você entende. Gente, a gente tem que dar um bom testemunho da nossa vida em todas as ocasiões. Agora, gente, o que eu quero dizer para você? Eu não estou falando para você se afastar daquelas pessoas que te abandonaram, às vezes, se afastaram de você. Ore por elas. e através da sua vida, de alguma forma, algumas dessas pessoas vão voltar. Você pode ter certeza, sabe como? Vão querer da água que você bebe. Pode ter certeza que isso vai acontecer na tua vida, gente. Nós temos que dar um bom testemunho de vida em todas as ocasiões, gente. Independente de qualquer pessoa que esteja perto de você. Sem medo de demonstrar quem nós somos verdadeiramente e no que nós acreditamos. Tem pessoa, gente, que é cristão na igreja, mas chega em outro meio, não fala, fica lá, entra na vibe da galera. Ah, lá na igreja, tal. Aí chega, gente, eu já fui assim. Aí quando você está no meio ali, estão falando piadinha, falando mal dos outros, você está ali na onda. Não, você tem que ter uma postura, gente. Você tem que ter uma postura de quem você verdadeiramente é. agora, meu irmão, você não precisa também ser intolerante com as pessoas, chato com as pessoas. Por isso que eu digo que você tem que pedir sabedoria. Você tem que falar a verdade do evangelho com amor e sabedoria. Agora, meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu vejo muito, muito, muito no meio cristão. Panelinhas de igreja. Gente, ô senhor amado, pessoas que são da denominação tal e daí ficam falando da denominação X, que não é legal, que lá eles pregam isso e aqui prega aquilo, que naquilo é mais legal, que não convive com católico porque acha que católico é idólatra. e, cara, gente, é um absurdo o que acontece. Gente, quem é religioso não me segue. Porque a religião, na minha opinião, e eu já falei isso, é a destruição do cristão. Jesus não pregou religião, gente. Jesus era judeu e em nenhum momento ele falou do judaísmo. ele falou do amor, que nós devemos nos amar. E fica a panelinha de igreja, gente. Religião. Que eu sou da presbiteriana, eu sou da congregacional, eu sou católico, eu sou não sei o que, eu sou, você é filho de Deus. O canal, gente, quando eu criei esse canal, foi um desafio muito grande pra mim. Porque quando Deus falou no meu coração, pra eu criar esse canal que eu queria partilhar meu testemunho, eu falei, Senhor, isso aí vai ser meio impactante. O mundo precisa mais de Deus, ponto. Se eu fosse fazer o canal hoje, eu ia falar, o mundo precisa só de Deus. Só dele. Então, meu irmão, minha irmã, o que mata, a religiosidade mata. Aí você, Vinícius, mas você tá falando que eu não ia mais na igreja? Eu não tô falando isso, gente. Você vai à igreja o que você quiser, só não seja religioso. Porque isso vai te matar. Você tem contato direto com o papai. Você é filho dele, como o pastor é, como o padre é. Você é filho também. Você tem conexão direto com o papai. Jesus morreu por isso. pra você. Ele rasgou o véu. Você tem contato com ele. Você não precisa de intermediário, gente. Você pode criar intimidade. Às vezes você olha lá, aquele homem pregando lá, nossa, que unção. Você pode ter a mesma unção que ele. Tá aí dentro de você. Na verdade, Deus já te deu ela. Só que você não se apropria dela. você pode ter intimidade direto com Jesus. Deitar, sentir a presença dele, abraçar ele. O Espírito Santo habita em você como habita no pastor, gente. É o mesmo Espírito. Então as pessoas ficam dependendo dos outros, gente. Aí fica 30 anos na igreja, não tem mudança de vida. Tem uma vida medíocre. Não vive a vida que Jesus morreu por ela, gente. E Deus me falou o meu coração. Una corações. Falei assim, eu vou ser um desafio. Mas eu vou fazer a tua vontade. E é como eu penso, gente. Então, meu irmão, meu irmão. O primeiro inimigo é o mundo. O segundo inimigo é a nossa carne. Nossa carne. Gente, a carne é a nossa natureza humana. Todos nós somos de carne. E nós temos uma tendência natural para o pecado. A carne, ela refere-se à nossa natureza já caída, gente. Nós podemos chamar isso do velho homem. Do velho homem que surgiu desde a desobediência lá de Adão e Eva. E a Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar. Todos nós, sem exceção. e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós temos tendência de pecar. É uma tendência do ser humano sem exceção. Todo cristão possui essa natureza. A nova vida que nós recebemos quando aceitamos Cristo e a velha natureza pecaminosa que é a carne é uma luta carne-espírito. Carne-espírito. Paulo falava muito isso em todas as suas cartas. A nova natureza que nós recebemos é controlada pelo Espírito Santo. Mas a natureza antiga são os desejos pecaminosos que estão em nós também, gente. Quando essa nova natureza sem pecado ela é colocada ao lado dessa antiga natureza depravada começa essa luta doida, gente. Foi a história da gaiola que eu falei pra vocês. Coloca na gaiola tranca e joga a chave fora. Quando a carne começar a gritar e vai gritar, gente. E não é é sempre. Mesmo as nossas melhores atitudes elas podem, gente, ser contaminadas através do orgulho e do egoísmo e de alguma forma as nossas atitudes essas que eu falei passam a ser algo carnal. O que eu quero dizer, gente? O que eu já vi muito. Nós podemos orar às vezes pra impressionar alguém, gente. mostrando que nós somos espirituais, entre aspas. Eu já vi isso. Às vezes a pessoa ela tá orando mais querendo impressionar os outros do que ter uma conexão com Deus. Que oração é conexão com os céus. E a pessoa às vezes tá orando pra impressionar outras pessoas. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. Eu já vi muito isso. ou às vezes a pessoa faz uma doação pra ser aplaudido. Ela tá fazendo um bem com a motivação errada. Às vezes, gente, a pessoa prega a palavra pra ser elogiado pelos outros. Não sabe pegar pra si aquele elogio e entregar pra ele. Quando alguém fala de mim, sobre mim, Vinícius, você, não sei o que, você, eu falei, Jesus, eu não sou nada. Senhor, eu tomo pra mim, é teu, Senhor. A obra é tua, pra tua honra e glória. É tudo dele, gente. Não somos nós. Enfim, gente, se as nossas atitudes forem egoístas, verdadeiramente, a nossa carne vai gritar e ela vai falar sempre mais alto. Então, às vezes, a carne se manifesta de uma forma muito imperceptível, muito sutil. Nós temos que cuidar disso. Gente, ontem, eu vou te falar uma coisa que aconteceu ontem. As pessoas têm que cuidar com o contexto que lêem a palavra. Ontem, gente, eu falei pra vocês aqui de uma forma muito incisiva que Deus, ele não está interessado na sua obra, ele está interessado no seu coração. E houve um comentário de uma irmã que colocou assim, eu não concordo. Gente, eu não estou aqui pra você, se você concorda, não concorda, glória a Deus, você caminha como você acha. Mas eu acho que a irmã não entendeu o contexto do que eu quis dizer. Ela colocou assim, uma pessoa, é que a fé sem obras é morta, está escrito na palavra. Então, é isso, gente, às vezes a pessoa, a gente pega lá um versículo isolado e não vê o contexto da palavra como um todo. verdadeiramente, a fé sem obras é morta. Mas que obra é essa? É obra do espírito ou obra da carne? O que eu quis dizer que é muito mais em teu coração do que a obra? Sabe por quê, meu irmão, meu irmão? Se você não estiver devidamente conectado ao Senhor, à videira, a obra que você vai fazer é obra da carne. Ou seja, você quer ajudar, você quer ajudar, quer ajudar a igreja, evangelizar, tudo na carne. Tudo na carne. Porque você não está devidamente conectado. Então, por isso, Deus, Ele quer teu coração. Quando você estiver verdadeiramente conectado ao coração dele, as obras serão do Espírito. Serão obras direcionadas pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que muitos entenderam. Então, gente, a gente tem que tentar, quando estuda a palavra, estudar o contexto. Gente, eu fiz muito isso. Pegar versículo isolado e começar a profetizar. Não estudar o contexto da passagem. Não estudar o capítulo todo, a história. Gente, eu fui num congresso com o Luciano Subirá e fiquei impactado, gente. Sabe o que Ele falou pra mim? Ele falou pra mim. Ele falou pra todos que estavam lá. Eu fiquei assim, Jesus amado. Ele escreveu um livro, eu tenho aqui o livro, não estou conseguindo ver ali. Busca O Impacto da Santidade. O nome do congresso era O Impacto da Santidade. Gente, esse livro é muito em cima do livro de Romanos. Ele leu 55 vezes o livro de Romanos. Ele lia, voltava, lia, voltava. Lia, volta 55 vezes. E depois da vinte e pouca que ele começou a entender mais ou menos o contexto da história da carta toda, como um todo da carta de Romanos. E às vezes a gente pega versículos isolados e sai falando. E às vezes tem um contexto diferente. Então, meu irmão, eu fazia isso erradamente. Hoje eu consegui entender. então se você quer verdadeira mudança, estude a palavra. Não pegue versículos isolados e profetize. Entenda o que você está profetizando. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Olha só, a natureza carnal, a natureza nossa, nossa carne, de fato, ela pode levar a gente a cometer os piores pecados possíveis. A nossa natureza, ela é pecaminosa, meu irmão, assim nós podemos comparar os animais irracionais que eles vivem por instinto. A nossa carne, ela tem de fazer com que nossos instintos naturais desejem algo. A carne, gente, ela tentará nos impedir de buscar Deus em oração. A carne vai impedir, vai tentar impedir você de ler a palavra, de fazer o bem, porque ela só busca a coisa terrena que dá prazer e não as coisas do alto. Aí você pode perguntar, Vinícius, como vencer a carne? Meu irmão, meu irmão, eu falei agora há pouco, vou dar continuidade. Quando você está devidamente conectado à videira, Jesus Cristo, você está conectado à seiva que alimenta os ramos que somos nós. Jesus é a verdadeira videira, nós somos os ramos. A seiva que alimenta os galhos para que eles deem frutos é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, o fruto vem, o fruto do Espírito. E um, o que faz parte do fruto do Espírito é o autocontrole, o autodomínio. Isso é desenvolvido através da conexão à videira. Tá bom, meu irmão, meu irmão? Apenas se conecte à videira. Olha só o que diz em Romanos 6, versículos 11 e 12. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ainda em Gálatas 5, 25, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito também. Andar no Espírito, gente, permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida, nos caminhe pelo plano perfeito de Deus, que ele faça com que mude o Espírito Santo a partir do momento que ele conduz a sua vida, o seu modo de falar vai mudar, o seu modo de pensar vai mudar, o seu modo de agir. Tudo vai mudar, meu irmão, meu irmão, quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Vamos lá, meu irmão, meu irmão, vou correr um pouquinho no último... Hoje eu estou empolgado, tá? Todo dia, né? Eu falo muito, né, gente? Misericórdia. Vamos lá, gente. Terceiro inimigo, entre outros, gente, só falei de três, tem vários, tá? O terceiro inimigo, Satanás. Gente, muitas pessoas não gostam que falem do diabo, né? Ah, não, não quero falar de diabo, não. Gente, tem que conhecer o diabo. Quem ele é? Como ele age? Se você não conhecê-lo, como é que você vai entrar nessa batalha? Agora, o primeiro ponto, já começar a falar dele, estou arrepiado, gente. Ele já é um derrotado. Primeiro ponto, ele foi vencido na cruz do cavalo. E Satanás já é um derrotado. e isso tem que estar muito claro no seu coração. Jesus venceu ele com força. Oh, glória! E vamos falar um pouquinho dele. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios, gente. Um exército de demônios que se opõe a Deus. E vai tentar sempre trabalhar para derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. Ele vai ficar perturbando, gente. Ele veio para perturbar a sua vida. E a Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. Vários nomes que ele tem na Bíblia. E ele, gente, é inteligente. Ele é astuto e ele é estrategista. E ele não tem pressa de destruir tua vida, tá, gente? Pressa nenhuma. Às vezes é tão sutil que você nem percebe. Quando você vê, você já está no poço. Agora, gente, uma coisa que eu quero deixar claro, como eu disse, ele é um derrotado. Ele pode ser inteligente, ele pode ser astuto, pode ser o que for, mas ele já perdeu a batalha. Mas ele vive aqui. Gente, normalmente, como eu falei, é muito sutil o que ele faz na sua vida, tá? Gente, outra coisa, para de acreditar que, eu não sei, verdadeiramente, eu acho que ninguém mais acredita aqui, né? Que o diabo é que tem aquele chifre vermelho, é vermelho com aquele chifre com aquela cauda e com o tridente. Gente, pelo amor de Deus. Isso não existe. Nós temos que lembrar quem era Satanás. Satanás era um arcanjo de luz e um dos mais belos do céu, gente. Ele, Satanás, ele usa, ele vai usar, sabe o quê? Só o que ele usa muito no mundo de hoje? Distrações. As distrações, gente, distrações, hoje então, hoje com esse mundo tecnológico, gente, com a internet, com o telefone, com tudo na nossa mão, no telefone. É uma distração, gente, se você deixar, você vai distraindo e você vai perdendo um tempo precioso que você poderia estar mudando de vida e você fica se distraindo com o celular, com jogos, com séries, com seja o que for. E você perde tempo e passa um dia, passa dois, passa três. Não sei se tem percebido, mas parece que os dias estão passando mais rápido. Eu estou tendo essa impressão. Então, isso acontece muito. Então, meu irmão, meu irmão, cuidado com as distrações, que essa é uma das estratégias dele que ele mais gosta de fazer. ele quer nos desviar do caminho. E uma das suas técnicas prediléticas, gente, o que ele faz? O campo de batalha é mente. Por isso que eu falei lá atrás, renovar a mente. Renovou a mente, gente, porque ele vai atacar seus pensamentos. Como eu sempre disse, o diabo, ele não lê seus pensamentos, mas através do que você fala, das suas atitudes, ele supõe isso. Da tua boca sai que o coração está cheio e passou pela sua mente. Tudo passa pela mente, gente. Por isso que você tem que renovar ela. Renovou a mente que só vai sair coisa boa da tua boca. Você não vai deixar brecha para o inimigo. Você começa a não deixar mais brechas. Ele não tem como trabalhar na sua vida porque ele não está achando brecha. E mesmo assim, ele vai tentar. Gente, e com isso, ele cochichando o teu ouvido, ele vai trazer para você desânimo. Ele vai trazer para você decepção, incredulidade. Tudo sabe para quê? Para que a gente deixe de confiar nas promessas de Deus. E como nós vencemos o diabo, gente? Nós precisamos buscar a Deus, criar intimidade com o papai. Assumir nosso poder e autoridade no nome de Jesus, gente. Nós somos filhos de Deus e coi herdeiros com Cristo. O diabo, ele vem com tudo, com um gigante para cima de você, mas quando você assume seu poder e autoridade, ele se torna um nada para você. Manda ele embora para o inferno, gente. Muitas pessoas, eu já vi, ficam gritando com o diabo. Não precisa gritar com ele, não. Manda ele embora de uma forma muito tranquila. Quando ele vem atacar, Satanás, vai embora, volta para o inferno, e você já é um derrotado. Eu estou aqui em Jesus. Eu estou em Jesus. Eu sou filho de Deus. Aqui você não vai me perturbar. Pensamento, eu te repreendo. Vá embora agora em nome de Jesus. É assim que tem que fazer, gente. Assumir o teu poder e autoridade. No começo, pode ser que você faça a volta. Faça a volta. Daqui a pouco, vai ser... Gente, é automático. Gente, qualquer pensamento ruim que vem para mim na hora, eu falo, pensamento, vá embora agora em nome de Jesus. eu estou em Jesus agora. Estou em paz. Não vem me perturbar, não. Gente, é na hora. Na hora. É incrível. Mas isso é uma prática, é um hábito que você tem que colocar na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, para vencer o diabo, intimidade. Intimidade. Assumir teu poder e autoridade em nome de Jesus. Olha o que diz em Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, submetam-se a Deus. Como é que você se submete a Deus? Assumindo o poder e a autoridade que você tem em nome de Jesus? Lendo a palavra, estudando a palavra, criando intimidade com Deus, orando, jejuando, você se submete a Deus. Automaticamente, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você, gente. Isso só é possível, meu irmão, quando você decide obedecer tudo o que está escrito na palavra de Deus. Obediência é o tema central da Bíblia, gente. Assuma sua autoridade no nome de Jesus. Quando o inimigo perturbar, gente, manda ele embora de uma forma muito tranquila. Ele vai embora na hora. Gente, imagine, é o que eu falei, como é que você acorda de manhã? Eu acordo de manhã, gente, eu abro o olho e falo assim, Senhor, obrigado pela misericórdia que o Senhor renovou agora na minha vida. Ô, Senhor, obrigado, me aproprio dessa misericórdia que o Senhor já me deu. Jesus, obrigado, o Senhor já me deu isso na cruz. As misericórdias se renovam todas as manhãs. Senhor, obrigado pela paz, Jesus. O Senhor disse que deixou sua paz, então eu me aproprio dessa paz que excede o entendimento, Senhor. Eu me aproprio da alegria que vem do teu coração, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor me deu. Eu me aproprio de tudo que o Senhor me deu através da morte e ressurreição de Jesus na cruz. O Senhor me deu tudo, todas as bênçãos nas regiões celestiais. Está lá, está escrito na tua palavra, Senhor. O Senhor já me deu, então eu me aproprio, Senhor. E eu creio que o meu dia será maravilhoso e eu tenho expectativa, Senhor. Que coisas boas vão acontecer. Meu irmão, meu irmão, se você acordar assim, não tem capeta que chega perto de você, gente. Não tem. Não tem, gente. Nada vai te perturbar. O cara, gente, sabe o que que eu quero ser? Quando eu abri o olho, você, olha uma coisa que eu vou te falar, a autoridade que Jesus tinha, a gente. Quando ele chegava numa cidade, os demônios saiam vazados. Ele mandava alguém avisar, ó, o Jesus está chegando aí. Não, ele chegava na cidade, os demônios olhavam, chegou, eu vou embora. Saiu. Gente, é isso que eu quero. Eu quero abrir o olho. Quando eu botar o pé no chão, ele acordou, eu vou embora daqui. É isso, gente. Assuma o teu poder e a autoridade. No nome de Jesus. Meu irmão, essa palavra eu queria deixar pra vocês. Queria orar pra terminar essa live. Espero que tenha falado a sua vida, falado ao seu coração. Quem chegou depois, se puder dar o like, dá. Então, meu irmão, meu irmão, vamos orar. Espero que essa palavra tenha falado a sua alma. Senhor amado, obrigado, Deus. Obrigado, 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 obrigado. Senhor, eu só tenho que agradecer por mais um dia, Senhor. Estou aqui com meus irmãos e irmãs, Senhor, que o teu Espírito Santo, eu tenho certeza que falou ao coração de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas que estavam oprimidas, tristes, desanimadas, e agora, Senhor, o Espírito Santo de Deus atuou no coração delas. Eu creio, Senhor, eu creio que hoje é um novo dia, é um recomeço, porque suas misericórdias se renovaram nessa manhã, pra todos nós, Senhor. Senhor, que meus irmãos entendam, Pai, que se apropriem do que o Senhor já deu, que eles tenham uma vida de paz, abundante, cheio de graça, de amor, prosperidade, Senhor. Que eles entendam esse mistério da redenção profundamente em suas almas. Pai amado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, por essa oportunidade de partilhar a palavra com centenas de pessoas, e onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor está, o Senhor está aqui, está na casa de cada um. Abençoa a lares, Senhor. Senhor, que cada pessoa que esteja aqui, seja liberta do fundo da alma, que eles sejam veículos de graça nos lugares que eles vivem, que eles sejam a pessoa que esteja dentro da casa deles, que vai transbordar água viva, e as pessoas da casa, ao redor, vão querer beber dessa água. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. pare de pedir por tudo o que já te pertence e acesse essa vida sem limites PELA FÉ SOMENTE PELA FÉ Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo Assista e seja edificado Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus Te amo em Cristo Jesus Mude sua vida Inscreva-se Obrigado.